Boa noite, amigos internautas. Sejam bem-vindos em mais uma transmissão do canal Henrique Cristo na Web. Como vocês devem ter percebido, o apresentador João não encontra-se aqui no momento. Ele foi a Belém do Pará visitar seus familiares. Que o Senhor Deus o abençoe para que seja bem recebido no seio familiar. Hoje à noite, iremos entrevistar a discípula Adi, que responderá as dúvidas dos internautas feitas a Henrique Cristo no último sábado. Perguntas estas que devido ao tempo não foi viável que ele respondesse. Instruída por ele, ela então concederá as respostas. Boa noite, Adi. Boa noite, boa noite a todos vocês. Mais uma vez, estão participando do nosso canal Henrique Cristo na Web. Bom, vamos então à primeira pergunta do internauta Takishisato. A morte é natural da vida? O pecado causa a morte? A morte, ela é natural da vida. Ela faz parte da vida, é um processo da existência. Tanto quanto a vida, existe a morte. Mas a morte, no caso nosso dos seres humanos, não é o completo fenecimento da matéria e do espírito. A matéria fenece, mas o espírito sempre sobrevive. Ele apenas está passando por uma etapa. O processo da morte, o falecimento, a desencarnação, ela faz parte do processo evolutivo. Depois que você desencarna ou morre, aí você passa um período até chegar à vez da próxima reencarnação. Então, a morte, ela não existe. A morte, ela é apenas uma etapa, é um degrau na escada evolutiva. E o pecado, ele perguntou, o pecado causa a morte? Não, o pecado não causa a morte, porque a morte não existe. O pecado, ele causa a consequência do pecado, que é o sofrimento, a dor, a desilusão, a angústia, que é o processo de evolução e amadurecimento do espírito, enquanto ele está na sua jornada aqui na Terra. O Inri sempre nos ensina que a vida aqui na Terra, ela é como uma viagem. Você vem, você tem que aprender certas lições, e de acordo com as lições que você aprendeu ou não, é que você vai propiciar as condições para a próxima encarnação, a próxima etapa. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm um limite, um limite de aprendizado, um limite espiritual, que elas, mesmo que você tente, elas não vão compreender certas coisas que elas ainda precisam passar por mais alguns processos de morte, renascimento, até elas obterem um amadurecimento espiritual para poder compreender. Então, é uma etapa, né? Talvez eles estivessem referindo à morte espiritual, que o Inri, quando se chamava Jesus, disse, deixar que os mortos sepultem os seus mortos, o que você teria a dizer sobre isso? É, também. Porque tem pessoas também que estão mortas em vida. Elas morreram e só não foram avisadas ainda, né? Então, elas vivem, ou melhor, elas levam as suas vidas, de certa forma, até autônoma, e não se questionam, não se perguntam, será que essa forma que eu estou vivendo, será que está correta? Elas estão mortas espiritualmente, elas não têm aquele brilho na aura, nos olhos, elas não têm, elas estão mortas espiritualmente. Também tem essa forma de, a pessoa, ela não está na plenitude da vida, que ela ainda precisa acordar espiritualmente, né? Acordar para a vida, como se diz, né? Acorda para a vida. Então, seria mais ou menos, é, é isso que ele tentou falar, deixar que os mortos enterrem seus mortos. Morto espiritualmente falando. Muito bem. É, pergunta de Turquinho. Depois que Caim matou Abel, ele foi banido e se casou com uma mulher na terra de Nod. De onde saiu aquele pessoal, já que Adão e Eva foram os primeiros humanos? É, Adão e Eva foram, Adão, ou não importa o nome, que se atribua ao homem primordial, que ele foi o pai da humanidade, o pai de todos. Então, o primeiro homem, Adão e Eva, a primeira mulher, que eles deram origem à humanidade. Eles tiveram seus filhos, né? Só que naquele tempo, como o Irre nos explica, não existia código de ética. Então, naturalmente, alguns filhos do Adão, ou filhas do Adão, podiam ter filhos dele próprio, com ele mesmo, ou com seus irmãos coabitarem, entre irmãos, ou entre pai e mãe, ou, entendeu? Ou entre mãe e filhos, porque para eles não existia. Eles estavam recentemente oriundos da condição animal, da condição mais primitiva. aí, por esse motivo, que eles foram procriando, até gerar linhagens, vários descendentes que foram se distribuindo. O Adão, no caso, o Adão, ou não importa o nome, que se dê ao homem primordial, ele foi o primeiro, o primeiro macaco que nasceu sem rabo, o primeiro homo sapiens, que ele veio com essa característica humana, dotado de raciocínio, dotado de inteligência, um cérebro privilegiado, em relação aos outros animais. Pode ter acontecido que, paralelamente ao aparecimento de Adão, que foi o primeiro homem, que tenha havido uma outra linhagem, também, de seres humanos, posterior a Adão, mas que não veio diretamente dele. Mas, ainda assim, também ele está ligado à existência do Adão. porque o Adão foi o primeiro. Então, pode ter ocorrido, sim. Por isso, também é possível explicar por que existem tantas diferenças biofísicas, diferenças genéticas entre os seres humanos. Mas, pelo menos, para nós, o que importa, no caso do Adão, é que ele foi o primeiro. foi a origem, né? Foi aquele que Deus designou para ser o pai da humanidade, que é algo que ele tem na essência dele, no espírito dele, que ele tinha que ser o mais antigo. Ele já é, ainda assim, antes de ser humano, antes de ter nascido como o primeiro homem, ele já tinha passado por vários estágios evolutivos evolutivos até chegar à condição humana. Por isso que Deus deu a ele poder sobre os outros animais, porque ele já estava evoluído o suficiente para assumir a condição humana. isso mesmo. Bom, o Anderson 54 quer saber, Inri, quem é o verdadeiro Deus, já que existem muitos? Aliás, porque ele tinha feito essa pergunta ao Inri, né? Mas agora estou dirigindo essa pergunta à discípula de Rex. O verdadeiro Deus é o Criador Supremo, Todo-Poderoso, inefável, inexplicável, indescritível. Como o Inri fala, ele é invisível como o ar, vital para a nossa sobrevivência, mas ele está permanentemente vivo em cada célula do nosso corpo, em cada partícula do nosso sangue e a vida é indissociável de Deus. Mas os seres humanos dentro das suas limitações eles tentaram conceber Deus de uma forma humana. Criaram deuses, mitos para tentar explicar os fenômenos da natureza que eles mesmos não podiam compreender. Daí originaram-se deuses. Não que esses deuses realmente tenham existido, tantos deuses, não preciso nem citar exemplos, mas todos esses deuses na verdade eles são formas humanas de explicar aspectos da natureza, aspectos da vida, da psicologia, dos seres humanos que eles não tinham outra forma de explicar. Mas Deus símbolos para explicar a nossa condição. Até que com o passar dos séculos da nossa evolução agora, eu acredito que nós, seres humanos, já estamos mais aptos a compreender a dimensão, a vastidão desse ser supremo, desse ser incrível, esse ser inexplicável, essa força, esse magnetismo que nós chamamos de vida e que agora a gente está podendo alcançar um pouco mais a dimensão, até pelas descobertas da ciência, a vastidão do universo. Da onde veio tudo isso? Como o ser humano na sua limitada capacidade de compreensão, como que ele pode conceber alguém tão misterioso, um ser tão grandioso e que Deus, que o Inri nos ensina, é o Deus que fez os homens e não o Deus que os homens fizeram. Então, às vezes, nós nos equivocamos ao tentar atribuir uma forma a Deus e mesmo aqueles que não acreditam em Deus, os ateus, mesmo na sua ignorância, eles não deixam de estar sendo envolvidos pela energia do Criador. Ele está presente em nós. Um dia, nós vamos ter uma compreensão maior de Deus. Por enquanto, a gente vai compreendendo de acordo com o nosso grau evolutivo. Mas já há dois mil anos, o Inri veio e ensinou que Deus é Espírito e é Espírito em verdade que devemos adorá-lo. Ele não tem uma forma material, e por aí também se explica por que que não devemos praticar a idolatria, porque Deus não tem forma. Então, qualquer ser, qualquer manifestação, qualquer divindade, nem forma de escultura, de estátua, que você queira atribuir a este ser material, uma honra, um louvor, que só deveríamos dar a Deus, por que diz que é pecado? Porque neste ser material, na estátua ou na escultura, não existe a reciprocidade da energia do Criador, que só Deus, o Deus invisível, pode nos dar essa energia de volta. Então, quando você adora a Ele, por isso que a gente só deve adorar a Deus, porque você adora a Ele e no ato da adoração, nós estamos enviando para Ele uma energia que só Ele merece, que só dEle, e em troca Ele nos dá a reciprocidade, Ele nos dá, nos devolve em forma de luz, em forma de sabedoria, em forma de bênção, essa energia que nós dirigimos, que só devemos dirigir a Ele. É, como você falou, que nós ainda não estamos totalmente preparados para compreender o Senhor Deus, porque Ele, na verdade, é compreendido unicamente no coração, não através de palavras, e sim na alma daqueles que estão preparados. Bom, vamos para a próxima pergunta. De Anderson 54, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Para alcançar a vida eterna, faça obras dignas, que o homem não se eterniza nem pela sua prole e nem apenas pelo fato do Espírito ser imortal. E sim, ele tem que realizar boas obras, que através das suas boas obras é que ele vai se imortalizar. Tem até uma frase que eu selecionei do menu que está sendo elaborado aqui na Soste é o menu da alma, que é assim, a imortalidade não é a sobrevivência da personalidade, é a absorção da alma nas coisas imortais. então não quer dizer que essa personalidade nossa, por exemplo, a Maí, a Maí, ela tem uma alma, um espírito que vai sobreviver, que mesmo quando ela desencarnar, o espírito dela vai continuar sobrevivendo, mas a essência dela, do espírito dela é isso que sobrevive, não é a personalidade a Maí, que agora discípula do Henri Cristo, que ela tem uma preferência por determinada leitura, por determinado estudo, que ela gosta de computador, não é isso que sobrevive, e sim a essência dela e as boas obras que ela realizou no reino de Deus, que ela realizou para a posteridade, mesmo que às vezes não fiquem reconhecidos perante os homens, mas Deus vê, então é nisso que se eterniza a nossa alma, nas boas obras que realizamos. Certo. Manque em business. Freud era um visionário ou um vigarista? Olha, o Freud, ele, como todos nós sabemos, ele é o pai da psicanálise. Ele teve, sim, alguns vislumbres, foi dotado de inspiração pela análise que ele fez decorrer da experiência dele como médico, ele observou o comportamento das pessoas e ele concluiu que muito dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso comportamento é oriundo de situações do nosso subconsciente, que a nossa mente consciente, a nossa mente seria como um iceberg. A nossa parte consciente é aquela ponta do iceberg que a gente pode ver. E o nosso subconsciente é toda aquela parte grandona do iceberg que fica lá submerso, que não é visto a olho nu, não é visto logo de cara, mas que está ali presente e que exerce uma influência no nosso comportamento. Então, nesse quesito do subconsciente ele foi inspirado, sim, e que o subconsciente ele exerce uma influência até na nossa forma de manifestar uma opinião, às vezes de você reagir a uma determinada situação, às vezes é algo que ficou lá represado no subconsciente, que às vezes ficou uma coisa mal resolvida, seja, às vezes, até da infância, que às vezes a pessoa tem uma coisa mal resolvida, os traumas, as neuroses, como ele falava, e que isso tem uma influência muito grande até nas doenças, que é uma... como isso... aí vem também a convergem com o que o INE ensina, que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Então, se a pessoa guarda, às vezes, algum resquício, alguma frustração, que ela teve alguma lembrança negativa, às vezes, se ela foi mal amada na infância, então, tudo aquilo ela vai carregar aquilo consigo e vai acabar manifestando em situações na vida, até na vida adulta, às vezes, até a pessoa ficar velha, até, às vezes, tem uma coisa lá da infância dela que ela manifesta no comportamento, etc. Aí, o que o INE fala também sobre essa visão que o Freud teve? foi muito inspirado em muitas das coisas que ele observou, só que, um pequeno grande detalhe, como ele é um cientista, que ele não via as coisas espirituais, ele não sabia da existência do maligno, dos espíritos das trevas, que também eles adentram o nosso psiquismo e exercem influências no nosso comportamento e que está também, dependendo da forma como nós lidamos com as situações, a gente pode reverter alguma situação lá do nosso passado que ficou no subconsciente, a gente pode, sim, reverter e não deixar que aquilo traga uma consequência negativa, uma manifestação negativa no nosso presente. Então, só esse pequeno grande detalhe que a maioria dos cientistas, por desconhecerem o lado espiritual da vida, a espiritualidade, eles acabam desprezando esse aspecto dos espíritos das trevas e que a gente tem que daí usar a inteligência, sagacidade e tendo conhecimento disso, a gente usa a nosso favor. Daí você vai aprender a desviar-se das interferências do maligno no nosso pensamento, no nosso comportamento, enfim, do dia a dia. Bom, a propósito, quem quiser conhecer melhor esse ensinamento de Henrique Cristo, intitulado Parábola do Repate, que a DI acabou de citar agora, acesse o nosso site www.henriquecristo.org.br. Lá vocês encontrarão dezenas de parábolas e mensagens, ensinamentos de Henrique Cristo, além de boa parte da trajetória dele desde a infância. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem encaminhar para a discípula DI, enviem para henriquecristonaweb arroba gmail.com. Vamos à próxima pergunta. Anderson 54. Quando Saúl invocou dos mortos Samuel, aquele era realmente Samuel ou era algum espírito do mal, já que na Bíblia diz ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Nesse caso aí era o espírito do Samuel sim, porque ele foi invocado e a maior prova que era ele é que justamente ele ficou, ele não gostou de ter sido invocado. Se fosse um espírito que estivesse enganando, ele teria fingido que era o próprio Samuel, às vezes até aproveitava a cavalgadura que chamou o espírito e podia até falar alguma besteira ali ou induzir ou dar alguma ordem para cavalgadura obedecer. Mas nesse caso específico era sim o espírito do Samuel e ele não gostou de ser invocado. Aí também é bom a gente aproveitar para explicar por que que não se deve invocar os chamados mortos porque depois que a pessoa desencarnou o espírito tem a sua trajetória no plano cósmico e uma vez que ela é perturbada nessa trajetória aí quando você está invocando justamente o ato de invocar perturba perturba a trajetória desse espírito aí você não deixa fluir naturalmente como deveria aí você está interrompendo uma trajetória então não se deve invocar quando acontece que um espírito se manifesta geralmente quando é o espírito de luz que se manifesta que está transmitindo uma mensagem verdadeira essas manifestações acontecem naturalmente mas não por invocação quando às vezes Deus às vezes você está num apuro uma situação que você precisa às vezes de uma ajuda a Deus ver aí ele manda às vezes um espírito de luz para dar uma mensagem para alguém que está necessitando e quando isso acontece quando é verdadeiramente um espírito de luz isso vai se manifestar via de regra vai se manifestar espontaneamente sem ser invocado mas agora invocar os espíritos não não se deve fazer até porque quase sempre quando quando se invoca um espírito quase sempre é um espírito que desses que não conseguiram subir são esses espíritos mais baixas esferas que vem incorporar naquela pessoa ali no médium e nesse nesse incorporamento o médium ele acaba dividindo o débito carmático daquele espírito por isso que às vezes começa a dar coisa errada na vida da pessoa além do que ela se transforma numa cavalgadura aí ela perde o domínio sobre o canal neuronal ela deixa o canal aberto uma vez que deixa o canal aberto qualquer espírito pode vir ali e se apossar da pessoa entendeu aí você fica não é mais você mesmo aí você fica sempre sujeito a um espírito invasor vir ali dominar a tua vida interferir às vezes começa a dar coisa errada aí vira um inferno a vida da pessoa então melhor não mexer deixa quieto lá foi desencarnou deixa a pessoa seguir vamos vamos procurar ajudar os que estão vivos fazer obras pelos que estão aqui na terra os que foram já não dá pra mexer com a pessoa às vezes tem uns que falam assim vamos fazer trabalho para os espíritos e tal isso não existe cada um cada pessoa de acordo com seus atos aqui na terra ela assume um débito carmático ou crédito perante a lei divina e de acordo com esse débito ou crédito serão as condições em que ela irá reencarnar então esse negócio de fazer trabalho pelos espíritos que já estão desencarnados isso aí não vai produzir um resultado da forma como equivocadamente pensam sem contar que a pessoa às vezes está com um problema aí ela invoca um espírito para resolver e como esse espírito das trevas é mentiroso todos eles são aí ela aumenta mais ainda o problema né bom fui em a pergunta sou ateu pois questiono Deus mas procuro fazer o bem então serei perdoado que eu saiba não é pecado você você não acreditar em Deus enquanto você não descobriu o Deus que fez os homens é até louvável que você não queira se curvar diante do Deus que os homens fizeram você está em busca se você procura fazer o bem no ato de fazer o bem Deus já está interferindo na tua vida você já está sendo beneficiado pelas bênçãos da lei divina a placa de igreja não salva ninguém o que salva ou o que nos eleva espiritualmente são as boas obras então no caso você o fato de você ser ateu não implica que você seja digno ou indigno né de usufruir das bênçãos celestiais tem muitas pessoas que às vezes batem no peito e acham que tem Deus né que elas são donas da verdade e que às vezes elas acabam nos atos delas elas revelam que elas estão muito mais afastadas de Deus do que aqueles que se dizem ateus isso é muito relativo o Henri mesmo até 1979 ele viveu como ateu ele era profeta de um Deus desconhecido e ele foi ateu até ele ter a revelação é que daí ele teve algo veemente algo muito chocante ele deixou de ser ateu para ter a plena certeza de que Deus existe não apenas uma crença e sim a conscientização a experiência mística que ele viveu e que ele tenha certeza que Deus existe essa certeza por isso que o Henri tem autoridade para falar de Deus porque ele sabe como é Deus ele teve esse contato com o Pai Celeste com o Cosmos o Infinito que não importa o nome que nós damos a ele sim é a consciência que nós temos da presença dele e da presença dele no universo inteiro esse é Deus bom gente vamos a um breve intervalo e já retornamos bom retornando a segunda parte da entrevista com a discípula DI só quero ressaltar que temos em nosso site henricristo.org.br uma entrevista completíssima de Henri Cristo onde ele fala sobre os assuntos mais variados aborto drogas pedofilia eutanásia fim do mundo não só assuntos místicos mas assuntos sociais contemporâneos vale a pena conferir e algo muito importante também é relembrar aqueles que porventura possam ter se ouvidado e aqueles que ainda não saibam que todos os sábados Henri Cristo está neste canal Henri Cristo na web concedendo entrevista aos internautas ao vivo todo sábado às 21 horas bom vamos então a próxima pergunta você acredita que nos dias de hoje é possível se manter em castidade e fazer sexo só após o casamento eu acredito que é possível sim e vai de cada pessoa se ela tem algum princípio se ela valoriza o corpo dela se ela não quer se expor ao sexo antes do casamento é um direito que ele assiste assim também como se a pessoa às vezes tem uma inquietude é que ela não para ela o casamento não tem sabe não tem aquela obrigatoriedade né da virgindade e tal tem pessoas que pensam diferente então ela também não deve ser condenada ao inferno porque ela não quer se preservar a castidade até o casamento como sempre fala que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne e cada um deve saber o que fazer do seu corpo como administrar as suas energias incluindo as suas energias sexuais se a pessoa tem uma inquietude ela não pode ficar reprimindo algo que está ali presente no seu ser então se vai fazer faça com responsabilidade também não vai sair por aí produzindo filhos sem ter condições de criar que aí também já não é legal se a pessoa quer se manter casta até o casamento é um direito que ele assiste muito embora o casamento se fosse bom não precisava de testemunha quando existe o amor verdadeiro os casais não precisam de casamento o casamento é um contrato onde fica ali estabelecido divisão de bens existem muitas pessoas que casam só por interesses materiais e o amor verdadeiro ele não carece de casamento ele está muito além do casamento é uma união das almas é a união dos corações então não precisa de casamento aqueles que se amam de verdade às vezes aqueles que querem casar por uma formalidade também está no direito de cada um agora o que é hipocrisia é alguém pregar a castidade e querer impor que as pessoas pratiquem a castidade sendo que elas mesmas não têm capacidade de praticar entendeu então você não pode condenar as pessoas pelas suas fraquezas e suas falhas se você mesmo não é capaz de ter uma força espiritual um caráter para não praticar aquilo que você condena no teu semelhante hoje em dia a gente vê tantos casos de pedofilia de abusos que eu não preciso nem citar em qual instituição que isso vem acontecendo então o que não se deve é você pregar uma coisa que você não pratica só isso tenho a ressaltar muito bem Anderson 54 como funciona a reencarnação a reencarnação é o renascimento físico que o espírito a tua alma o teu espírito ele sobrevive mesmo quando o corpo físico fenece é o que chamam de morte mas não é morte é apenas o passamento a desencarnação aí o teu corpo morre e o espírito permanece vivo e esse espírito depois irá mais adiante assumir um novo corpo vai reencarnar aí o novo corpo vai nascer das entranhas uma mulher e aquele espírito que já viveu anteriormente aqui na terra irá reencarnar e continuar a sua trajetória aqui na terra é assim que funciona a reencarnação e os critérios para se distribuir riqueza pobreza saúde doença as bênçãos os talentos que alguém será adotado ao reencarnar aí vai estar impregnado no espírito aí vai ser o débito ou o crédito do karma de cada um aí vai depender das ações anteriores que você praticou aqui na terra das lições que você conseguiu aprender o tanto que você conseguiu se elevar espiritualmente isso que vai vai propiciar as condições em que alguém irá reencarnar algo de esforço pessoal né exatamente banana trader como posso alavancar uma ação para conseguir pontos celestiais a gente pode alavancar às vezes pode alavancar acessos no youtube pode alavancar acessos no site mas não tem como você alavancar ações ou pontos no plano espiritual que as boas ações é como ir falar na parábola do tapete às vezes quando você às vezes cometeu delitos então você vai tecendo boas obras lentamente você vai tecendo boas obras para encobrir aqueles pecados aquelas faltas que você já cometeu através dos teus atos das tuas palavras né você vai tecendo um tapete e tecer um tapete leva tempo hein quem já viu como você faz para você tecer uma peça no tear você tem que ir lá lentamente tece um pouquinho aqui tece um pouquinho ali tece um pouquinho aqui então as coisas boas as coisas que tem um um efeito positivo no plano cósmico elas vão muito lentamente muito lentamente você progride espiritualmente não é de uma hora para outra essa essa velocidade que a gente está acostumado que é tudo para ontem que é essa ansiedade né de sempre querer sempre o novo sempre o melhor e nunca nunca está satisfeito isso está desarmonia está em desarmonia com o ritmo da da lei divina que o verdadeiro bem ele é praticado muito lentamente o verdadeiro progresso espiritual ele se adquire muito lentamente como se faz para tecer um tapete lentamente você vai tecendo e vai cobrindo aquela aquelas más ações anteriormente praticadas então é por aí que por aí que você consegue pontos no plano celestial roger roger 2006 pergunta as enchentes que ocorrem com frequência lá em São Paulo são um prenúncio de um novo dilúvio um novo dilúvio tal como aquele que aconteceu nos tempos de Noé nunca mais vai acontecer não pelo menos daquela forma é claro que hoje em dia né é até as tsunamis que acontecem talvez tenham proporções até maiores do que foi o dilúvio mas aquela nunca vai atingir a humanidade daquela forma como foi no tempo de Noé e sim agora a destruição que haverá será através do fogo e o fogo que vai renovar a face da terra o fogo que virá através da ecatomba nuclear que vai culminar com o fim do mundo caótico e o recomeço de uma nova humanidade uma nova era muito embora o Inri já tenha falado dois mil anos assim como foi nos tempos de Noé assim será também quando vier o filho do homem comiam, bebiam casavam-se davam-se em núpcias até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos assim será quando o filho do homem se manifestar por que esse paralelo porque nos tempos de Noé enquanto Noé estava construindo uma arca num lugar improvável de ser atingido por algum dilúvio as pessoas riam dele debochavam mas ele lá no íntimo dele ele sabia que ele estava obedecendo uma ordem de Deus ele sabia que era uma força superior que estava impelindo-o a construir a arca e depois colocar um casal de cada animal lá no interior da arca que essa história não é uma historinha só é essa é a historinha da bíblia não aconteceu mesmo talvez não exatamente daquela forma como está ali na bíblia talvez os detalhes sejam um pouco diferentes sejam um pouco diferentes mas houve sim um dilúvio naquela região onde Noé habitava naquela época onde existiam seres humanos que praticavam a iniquidade e tal e que Deus tinha seus propósitos também e agora o Inri está aqui na Terra e a humanidade está como nos tempos de Noé até que vai vir o dia da Hecatombe Nuclear e vai exterminar a maioria será a semelhança dos tempos de Noé e todos esses que agora às vezes debocham deles esse cara é um louco esse cara aí falam impropérios eles não sabem nem o que estão falando aí eles também serão consumidos pelo fogo da ira divina que é através da Hecatombe Nuclear aí cada um é o tribunal da consciência de cada um que vai acusar ó, tá vendo você falou isso e isso e isso dele você pensou isso e isso dele e ele estava falando a verdade mas como o Inri mesmo diz nada acontece na Terra sem consentimento de Deus então aqueles que o reprovarem também porque ainda não tinha chegado o momento deles reconhecerem a verdade aqueles que jogam pedras às vezes o Inri usa as pedras que jogam nele para construir a escada no qual ele vai subindo Eduardo 2508 a situação de violência no mundo só vai aumentar? até até ocorrer essa grande catástrofe essa renovação só vai aumentar a tendência a tendência a aumentar ainda mais uma questão de uns 15, 20 anos atrás a gente não podia nem imaginar que iria ver na televisão esses crimes que estão cometendo agora né às vezes filhos matando pais por causa de herança pessoas maquinando coisas diabólicas as drogas também correndo solta por aí que também gera mais violência tantas injustiças né e está piorando e cada vez parece que é como se está é um caldeirão que está aumentando mais a temperatura está fervendo ali né e cada vez vai aumentando mais e à medida que aumenta a temperatura a água vai estar mais agitada ali as moléculas estão mais agitadas ali naquele caldeirão até que chega o momento da né da fervura que vai ser a hecatomia nuclear e o que restar depois disso aí vão né teremos que construir uma nova humanidade e só assim mesmo porque as raízes da nossa sociedade estão podres não tem mais conserto não tem mais conserto possível para a humanidade da forma como ela está agora só começando de novo Banana Trader questiona o lítio na carência alimentar causa distúrbios de conduta devemos ter uma alimentação rica em frutas para poder equilibrar estes minerais não foi à toa que lá em Gênesis né o Senhor Deus já determinou que ele deixaria os frutos as sementes para que nos servissem de alimento que todos os nutrientes de que o nosso organismo necessita para viver com uma saúde plena estão na natureza estão nas frutas nas raízes nos legumes então você tem que cuidar bem do teu corpo você tem que se alimentar corretamente né ingerir sim os alimentos que vem da mãe natureza que cada alimento hoje em dia a ciência da nutrição cada vez mais eles descobrem coisas fantásticas nos alimentos e as influências que essas substâncias presentes nas frutas nas verduras legumes a influência que essas substâncias exercem na nossa personalidade às vezes até depressão angústia ansiedade tudo isso também além das causas espirituais também estão influenciadas pela presença ou ausência de determinadas substâncias que por exemplo a serotonina existe lá um precursor da serotonina que é o triptofano que é uma substância que você encontra em alimentos como o grão de bico por exemplo então uma pessoa que ela tem uma alimentação equilibrada saudável balanceada ela dificilmente irá ter transtornos mais adiante né então tá tudo ligado aí por exemplo tem pessoas que tem o o transtorno bipolar e que elas precisam fazer tratamento a base de lítio mas às vezes ela talvez nem precisaria passar por esse processo se ela já tivesse já desde lá às vezes até desde a infância já né já tivesse se nutrido corretamente que a gente não pode viver pra comer e sim comer pra viver e claro sempre que eu e também não só não só buscar a nutrição pra manter a vaidade a nutrição pré-requisito pra você ter equilíbrio nos teus pensamentos nas tuas ações no teu comportamento e que acabará refletindo na na nossa vida né no nosso psiquismo e na nossa vida espiritual que tudo deve culminar pra que você tenha uma saúde espiritual enfim o mais importante do que você ter saúde física é você usufruir de saúde espiritual e bem estar é você ter uma tranquilidade paz de espírito equilíbrio nas tuas ações nos teus relacionamentos com as pessoas isso é muito mais importante até do que ter um corpo bonito bem sarado né isso também já vai pra pra vaidade o importante mesmo é o nosso bem estar espiritual muito bem vamos a última pergunta da noite vicineu questiona o que são anjos eles tem nome qual é a sua origem bom os anjos eles são espíritos de luz que eles tem a função de auxiliar os seres humanos na sua trajetória aqui na terra e os anjos eles não tem uma personalidade eles eles não tem nome os nomes fomos nós seres humanos que atribuímos aos anjos eles também não são seres bonitinhos que tem asinhas não eles são energias sutis energias positivas que eles tem a função de nos auxiliar e os anjos eles não estão sujeitos ao ciclo da reencarnação como nós seres humanos eles tem uma função no contexto da criação divina que é auxiliar os seres humanos na sua jornada aqui na terra então às vezes e também a presença de um espírito de luz não depende de você invocá-lo ele o senhor deus a lei divina ele propicia que um anjo venha ao teu auxílio de acordo com a tua luminosidade se você está uma pessoa vivendo para o bem praticando o bem se você está irradiando energias positivas automaticamente você vai atrair espíritos de luz para que venham te auxiliar aí tudo desliza tudo flutua às vezes você está numa situação você precisa decidir às vezes entre um emprego e outro às vezes um anjo pode te ajudar você pode estar numa encruzilhada um anjo pode vir às vezes até incorporado numa pessoa pode vir ao teu auxílio você está perdido não sabe que rumo seguir então nessas ocasiões às vezes vem do nada às vezes surge uma pessoa e te ajuda sem que você nem esteja esperando também ela pode estar naquele momento sendo usada por um espírito de luz para te ajudar então tudo vai depender também de nós se a gente busca praticar o bem busca nesse esforço para se coadunar para viver em harmonia com a lei divina automaticamente a lei é ação e reação então você automaticamente vai atrair os espíritos de luz ao qual nós chamamos de anjos para que venham ao teu auxílio resumidamente basicamente é assim que funciona bom é tudo uma questão do crédito da pessoa bom amigos estamos encerrando então a nossa transmissão desta noite relembrando em recristo todos os sábados às 21 horas neste canal em recristo na web não percam e também não deixem de acessar o nosso site notingcristo.org.br que contém uma gama enorme de informações sobre os mais variados temas boa noite a todos boa noite até a próxima